Música Estamos vendo aqui a grama dos reservistas que está passando aqui na 30 de março Um aplauso aos patriotas reservistas das três forças Que estão aqui marchando ao lado A força que o Brasil sempre haverá de contar Nós somos a nossa água Que é exultado Porém, nós somos a nossa água Nós somos a nossa água